lerei ele é ele comecendo mais uma faxina vamos lá E aí vou começar a faxina de casaco porque eu estou com um frio aqui tá frio mas depois eu tiro o casaco Botar a luva porque olha o tamanho que estão as minhas unhas, gente Faz tempo que eu não tenho a unha tão forte assim E tão comprida Então vou botar a luva aqui E esperar o Gil voltar com os produtos Porque não tinha mais nada de produto aqui Enquanto isso eu vou limpando Derrubei vocês pra variar Enquanto isso eu vou limpando aqui a cozinha Hoje não tá tão horrível a situação Mas assim, tá bem sujo, tá? Mais desorganizado Então vou virar aqui e mostrar pra vocês como é que está Ó, tem bastante lixo aqui Tem isso aqui Aqui tá bem bagunçadinho A pia tem uns copos, dá pra ver? Aqui micro-ondas, os lixos Fogão Tá assim E daí aqui tem a mesa Então eu vou começar por enquanto aqui E depois eu vou ali pro lado Bom, gente A cozinha aqui já dei uma boa organizada Tirei aqui as coisas da mesa Aí botei ali no cantinho essas coisas Que eu não sei onde é que vai Aqui também arrumei Daí limpei o fogão Limpo sempre tudo Arrumo as coisas Daí depois eu tiro pó Tirei pó aqui de cima também Aqui que tava bem bagunçado O lixeiro tava um nojo Um nojo de lavei aqui as louças Deixei a pia bem limpinha Só tô esperando dar uma secada assim Depois eu guardo Daí a mesa também Botei esse filtro pra cá E botei outro filtro ali em cima Aí agora Limpei também Essas coisas aqui E falta limpar o chão Dei já varrer também E agora comecei a varrer pra cá Tem essa escada aqui Dei varrer toda ela Vou ter que passar pano nela Porque tá bem suja E aqui Tá cheio de folhas Cheio, cheio, cheio de folhas Devo varrer aqui Também já dei uma tirada do pó E retomar A limpeza E o Gil acabou de me trazer Umas coisinhas Uns cheirinhos Trouxe esse pinho brilho aqui Esse uau Que é bem cheiroso Um álcool E uma que boa Que eu já joguei lá no banheiro Então vou continuar aqui E já volto a mostrar pra vocês Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 E ative o sininho.